Bom, hoje nós estamos com a professora Simone Furtado, ela é gastroenterologista e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a halitose, o famoso mau hálito. Professora, para a gente começar, a halitose é uma doença? Não, Camila, a halitose não é doença. A halitose é um sintoma de que alguma coisa não está bem no seu corpo, certo? O halito normal do ser humano, ele não tem cheiro, ele, às vezes, é levemente perceptível a quem está ao seu redor. E o que é que pode causar esse mau hálito? Olha, a halitose, assim, para entender melhor, eu dividi em quatro fatores. O alimentar, em relação a alimentos, que eu vou falar rapidamente, o estresse, fator emocional e outras doenças de boca e doenças relacionadas ao organismo da gente, certo? Em relação ao alimento, queijo amarelo. Queijo amarelo deixa, às vezes, uma halitose, um mau hálito, alimentos muito condimentados, salame, presunto, couve. Em relação ao estresse, quando a pessoa está estressada, aumenta muito a produção de adrenalina no organismo. Então, a saliva, as lângulas que produzem saliva, diminuem a produção e a diminuição da saliva faz com que a pessoa tenha mau hálito. Boca é o grande vilão do mau hálito, né? Então, aquela história que primeiro é estômago, não, primeiro não é estômago, primeiro é boca. 80% e talvez mais das causas de halitose estão na boca. Mas na boca relacionada à higiene? Também. Ou higiene inadequada, ou então insuficiente, escova pouco. Ou então uma ponte, uma prótesezinha que está mal adequada, mal ajustada, que favorece o acúmulo de alguns resíduos alimentares. E a saburra lingual, o que é a saburra lingual? É aquela coisinha branca que fica em cima da língua, a branca, às vezes a amarelazinha. Aquilo ali é a maior causa de mau hálito. O estômago é assim, é a vedete do mau hálito. Mas não é bem assim, viu Camila? O estômago, ele só consegue, porque a gente tem aqui embaixo, tem uma válvulazinha que segura tudo que está no estômago, segura o ar. Então, a gente só exala o cheiro do alimento quando a gente tem uma eructação, que é um arruto. Então, a pessoa solta o cheiro do alimento. Se a pessoa tem alguma doença em relação a essa válvulazinha, aí sim, a pessoa pode exalar esses cheiros. Então, não é normal, todo mundo tem problema de estômago, tem mau hálito. Como é que a gente deve fazer para prevenir a halitose? Antes de prevenir, o paciente já tem mau hálito, já está instalado o mau hálito. Então, a gente vai dar esse diagnóstico, a gente vai localizar, é na boca, vamos tratar. Não é boca, é problema hepático, é um problema de estômago, vamos tratar. Às vezes, uma sinusite, que é uma infecção que fica dando mau hálito. Então, vamos tratar. Depois de tratada, como 80% a causa é bucal, vamos tentar prevenir primeiro pela boca. A gente tratou a doença, então agora vai a doença que gerou aquilo. Então, vamos tratar a boca. Vamos escovar os dentes pelo menos três vezes ao dia, após alguma comida que comeu durante o dia, escove. Porque toda comidinha que fica na boca, às vezes célula que descama de dentro da boca, isso aí vai gerar mau hálito. Porque ele vai sofrer um apodrecimento dentro da boca. Então, exala o cheiro ruim. Então, vamos escovar os dentes mais vezes, passar fio dental, evitar usar essas soluções de bochecho que tenha álcool. Porque o álcool resseca a boca e ressecando a boca faz gerar mau hálito. Certo? Assim, evitar, pensar muito tempo em jejum. Professora, então, já que quase 80% das causas do mau hálito estão na boca, o dentista deveria ser o primeiro profissional a ser procurado? Camila, com certeza. O primeiro a ser procurado deveria ser o dentista. A gente tem que fazer visitas periódicas ao dentista. E no caso do mau hálito, é mais importante ainda. Professora, eu queria agradecer a sua presença aqui e os esclarecimentos. Eu também, Camila. E vocês continuem ligados, porque se esse assunto lhe interessa, na semana que vem a gente vai trazer uma nova entrevista, dessa vez com o nutricionista, para falar um pouco mais da hálitose. Obrigado. Obrigado. Obrigado.